A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria, amém? Amados, força e coragem Hoje é sexta-feira, não é? Nada de tristeza, tá bom? A alegria do Senhor tem que ser a nossa força Nós estamos passando por um período muito difícil É verdade É verdade Muito difícil Muito dolorido, inclusive, não é? Pessoas que amamos Estão, não é? Sendo enterradas Estão partindo de nós, não é? Mas estão indo em Deus, não é? Estão indo em Deus Nós temos que crer nisso Acreditar nisso, não é? É que a gente quer as pessoas aqui Sem dúvida nenhuma, não é? A gente quer, se fosse por mim Se fosse por você, não é? Ninguém morria, não é? A nossa mãe Os nossos que a gente ama Enfim, não é? Essa que é a grande verdade A gente quer as pessoas sempre aqui E não importa, viu? Que a nossa mãe tenha 100 anos Podia ter 200 anos A gente quer ela aqui, não é? O teu filho também, não é? É assim, nós queremos sempre as pessoas aqui Mas a vida, ela é assim, não é? Muitos estão indo E cabe a nós que estamos, não é? Até agora, porque a gente também não sabe O dia de amanhã Essa que é a grande verdade Viver bem, não é? Fazer a nossa parte Caminhar, tá bom? Então que Deus nos abençoe Que Deus te dê força Você que, não é? Enterrou um ente querido Um amigo querido, tá bom? Que Deus te dê força Te dê coragem Pra você caminhar Pra você fazer a sua parte É dessa maneira, viu gente? Que a gente vai tocando o nosso barco Que a gente vai tocando a nossa vida Tá bom? Força e coragem Nada de tristeza, tá bom? A alegria do Senhor tem que ser a nossa força Não é? E assim nós vamos caminhando E assim nós vamos tocando o nosso barco Na presença de Jesus Na presença dos arcanjos Até quando Deus nos chamar Né? Por isso que nós temos que estar bem Eu tenho dito até isso, né? Que nunca na vida A morte esteve tão próximo de nós Como agora Verdade ou mentira? Né? É só você abrir o seu Facebook aí O seu Instagram Quantas pessoas, né? Que estão morrendo Né? E é assim É por isso que nós temos que viver bem Estar bem Não é? Estar em Deus Não é? Então força e coragem Mais uma vez Força e coragem Padre O Senhor está só repetindo isso hoje Mas é É exatamente isso pra nós Hoje A fala é essa Força e coragem Que nosso Senhor Jesus Cristo Nos abençoe Nos dê força Nos dê coragem Não é? Pra gente poder tocar a nossa vida Pra gente poder caminhar, tá bom? Eis a cruz de Cristo Afaste-se as forças do mal Venceu o leão da tribo de Judá Jesus Cristo O filho de Davi Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é minha luz e minha salvação A quem poderei eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida Perante quem eu tremerei? Senhor Estende vossa mão poderosa Ao nosso encontro, Senhor E nos blinda de todos os males Nos blinda, Senhor De tudo e qualquer coisa Que possa nos fazer mal Derrama a luz do teu Espírito, Jesus Sobre a nossa casa Sobre a nossa vida Nos dando saúde Nos dando força Nos dando coragem Pra prosseguir Pra caminhar Nos ajuda, Mãe querida Mãe amada E desata todos os nós da nossa vida O nó do desemprego O nó da enfermidade O nó deste vírus O nó da tristeza O nó da angústia O nó da ansiedade Nos ajuda, Mãe E amanhã, Sábado No domingo Você recebe a Sagrada Eucaristia Das sete da manhã Ao meio-dia E depois das três da tarde Às sete horas da noite Lembrando que você tem que fazer o rito Na sua casa Na igreja não pode ter nenhum tipo de rito Nenhum tipo de celebração Então ao sair de casa Você invoca a trindade sobre você Pede o perdão de Deus Leia o Evangelho do dia Reza um Pai Nosso Aí sim você se dirige À igreja Para receber a carne E o sangue de Deus O Evangelho de hoje É João Capítulo 21 Do versículo 1 ao 14 João Capítulo 21 Do versículo 1 ao 14 O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida de Guinei Vos abençoar esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém